Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal na varanda Tânia Araújo, cabeleireira profissional E hoje estou muito feliz porque estou trazendo mais uma dica de cabelo para vocês Mais uma dica para vocês ficarem com o cabelo radiante É muito bom quando chega esse dia de gravar e ver você feliz aí do outro lado dessa telinha Então vamos acompanhar esse cabelo que eu fiz Porque pode ser que o teu cabelo esteja mais ou menos igual dessa cliente aqui Vamos lá ver? Então pessoal, olha, estou aqui com mais um cabelo bastante volumoso E a minha cliente não gosta de cabelo volumoso, tá? Então ela quer um cabelo bem baixinho, volume baixo Um cabelo que está precisando de colágeno, né? Bastante proteínas, está bastante ressecado, bastante poroso, tá? Então nós vamos tratar esse cabelo Vamos devolver a massa e a água para esse cabelo Devolvendo o colágeno para ele ficar um cabelo bem hidratado, tá? E vamos fazer o tratamento para reduzir o volume desse cabelo Então pessoal, aqui lavei o cabelo da minha cliente Deixei bem limpinho Apliquei o produto para devolver a proteína O colágeno para as fibras capilar E reduzir o volume Então agora nós vamos pausar e finalizar Quero mandar um abraço para Maria Ferreira da cidade de Baté Que está sempre comentando os nossos vídeos aqui do Youtube Um beijo Maria E acompanhe, continue acompanhando os nossos vídeos Quero mandar um abraço também para a Sueli Barbosa Que também comenta os nossos vídeos daqui do Youtube Um beijo Sueli Continue assistindo os nossos vídeos E não esqueça de deixar o like aí Que vai ajudar muito É muito importante para nós, ok? Para se inscrever no nosso canal, gente É só clicar aqui, inscrever-se Já sai inscrito Clique em cima desse sininho que está branquinho Deixa ele pretinho Vai sair a palavrinha todas Clique em cima do todas para você receber todos os nossos vídeos Viu como é fácil? Então pessoal, olha que maravilha que ficou Que espetáculo de cabelo Olha, reduziu o volume Devolvemos o colágeno A massa, a água, a proteína Para as fibras capilar E olha como que ele ficou sedoso Finalizei com um belo corte Nas pontas Em camadas E olha que maravilha Um cabelo sedoso E tratado O cabelo dessa cliente Ficou espetacular Então está aí, gente Se vocês estão gostando Se inscreva no canal Ficou espetacular